Em um palco frente ao corpo de jurados, convidados e patrocinadores, elas deram um verdadeiro show. Mostraram porque ficaram entre as 12 finalistas. Serve candidata negra que honrou suas origens. Boa noite, jurados e presentes. Eu gostaria de fazer uma homenagem às mulheres negras. Há muito tempo, a minha pele, o meu cabelo não era padrão de beleza, mas agora é. Também teve candidata que levou ao palco um assunto sério, pediu o fim da violência contra a mulher. Diga não a violência contra a mulher. No concurso, elas usaram e abusaram da criatividade. Belíssimas não mediram esforços para chegar até a... Na disputa às vagas de rainha, primeira e segunda princesa da Expoama 2023, as candidatas dançaram. Foram criativas, foram além de seus limites. Mas à noite de sexta-feira, das 12, apenas três tinham que ser selecionadas. Atenção, meu povo, para a primeira princesa. Vem pra frente, Tainara Martins! Segunda princesa de Marabá, Amanda Bonnier! Segunda princesa de Marabá, Amanda Bonnier! Depois das princesas, o momento que é revelado, a escolha da princesa. Da rainha Expoama 2023, Daniela Ibrito foi a escolhida. Rainha Expoama 2023! Daniela Vitor! Eu só sei que eu tô muito feliz. A ficha ainda nem caiu direito, mas eu tô muito feliz. O sentimento agora é só gratidão. A todos que me apoiaram, a todos que estiveram comigo durante todo esse percurso, só gratidão. Muito obrigada! Aplausos! 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 Aplausos!